A portaria virtual tem sido uma alternativa para reduzir as despesas e garantir mais segurança nos condomínios. Pois é, mas num Brasil com 12 milhões e meio de desempregados, esse sistema substitui porteiros por agentes que de maneira remota abrem e fecham portões e garagens e com isso provoca uma discussão, o desemprego. Um toque no interfone e o funcionário do prédio atende, mesmo que não esteja próximo da entrada. A voz que autoriza a passagem pelo portão vem de um bairro distante. É assim que funciona o serviço de portaria remota. Câmeras ajudam no monitoramento de entradas, muros e de cadastros de todos que entram. Só esta empresa, com sede em São Paulo, atua em quase 200 condomínios em quatro estados. Mudar do sistema convencional de portaria para o formato virtual exige investimento e estudo de viabilidade. Mas pode reduzir o custo com segurança do condomínio. Essa era a prioridade do Fabiano, síndico do edifício que implantou o sistema há pouco mais de um ano. De tudo que a gente estava arrecadando para pagar a terceirizada, um terço desse valor já começa a ficar no caixa para a gente fazer as demais obras. Compensou? Compensou. A entrada é por biometria e o contato com a equipe de portaria é constante, por interfone e por telefone se preciso. Visitantes e entregadores entram após identificação que é feita pela câmera e por equipes que seguem protocolos de segurança. O processo de não deixar ninguém entrar sem autorização, de não deixar ninguém adentrar para o primeiro portão, isso te garante 100% da eficiência, porque você não tem aquele negócio. Aí eu achei conhecido, eu achei parecido. Não, aqui tem que ter cara a crachar. A parte mais difícil para a maior parte dos moradores é a etapa de adaptação com a novidade. É se acostumar mesmo com a ideia de que a partir de agora a portaria passa o tempo todo vazia. É nessa fase que muita gente sente aquela sensação de insegurança no próprio condomínio. O Alexandre diz que tinha dúvidas sobre o sistema, mas que a adaptação foi rápida e confiável. O acesso é muito tranquilo, você cadastra a sua biometria, você tem acesso ao prédio rapidamente, então você começa a perceber melhorias nesse processo. Você precisa chamar a atenção do porteiro para você entrar no prédio. O formato de portarias virtuais vem crescendo nas grandes cidades. A perspectiva é de aumento de 30% no próximo ano, o que preocupa o sindicato dos funcionários de edifícios da cidade de São Paulo. Primeiro, pelo desemprego que pode causar para a categoria. Um zelador e um faxineiro, no mínimo são cinco pessoas, um prédio de médio porte. Então esses três porteiros são eliminados. Em alguns casos, a própria empresa reaproveita os funcionários dos condomínios, que passam por treinamento para lidar com a tecnologia. É o caso de Adriano. A portaria física tem uma atenção um pouco mais reduzida, se tem coisas que te impedem, às vezes, de tomar uma ação. E aqui não, aqui você está sempre atento e sempre posto a tomar a ação necessária.